Lá, 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 lá. Ai, as ruas daqui dessa... Hã? Ô, moleque. Onde tá? Aqui, ó, dentro do bueiro. Que porra é essa? Sou eu, o Gemma Plis. Mano, tá meio detonado. Não lembrava de ti assim, não. Quero falar um pouquinho pra você sobre o mundo de Genshin Impact. Cara, eu tô com pressa aqui. Tem uns negócios que eu tenho... Qual é, cara? Espera um pouco aí. Deixa eu falar do Genshin Impact aqui rapidão, porra. Beleza, cara. Pode, por favor, não durar muito, que eu tenho mais coisa pra fazer, entendeu? Vamos lá, então, ó. Ô, mas sério, menos que dois minutos, por favor, porque eu tenho uma consulta... Tudo começou há 15 anos atrás. Jesus. Minha primeira experiência no Genshin foi doida. Eu fiquei impressionado com o tamanho do mapa, pra começo de conversa. Depois foi com os gráficos, que mesmo eles sendo esse estilo desenho, eles são muito bonitos e combinam muito com a estética geral do jogo. Só que o que mais me impressionou de longe no Genshin foram as músicas épicas que o jogo tem, principalmente durante as batalhas com os inimigos. Ficar raio num monte de desgraçado não seria a mesma coisa sem uma música épica de fundo. Não só isso, mas o jogo tem conteúdo pra caramba. Se você gosta de farmar, você pode farmar. Se você gosta de ir fazer a quest direto, você pode fazer a quest, você pode chamar seus amigos pra jogar. Você pode só passear pelo mundo vasto. Você tem infinitas possibilidades nesse jogo. E eu acho que não tem hora melhor pra você começar a jogar do que agora, porque recém saiu um update pro jogo que tá trazendo inimigos novos, como as armaduras do vazio, que possuem três tipos diferentes de armaduras, e um novo chefe que ainda está anônimo. Então você vai precisar jogar o modo história e descobrir por si só a identidade desse novo vilão. E aproveitar pra derrotar o vilão usando a nova personagem Ye Miko. Chefe da editora Ye. Eu não sei se é Ye ou Ye, mas vamos lá. Que usa do elemento de eletricidade pra atacar os seus inimigos. Em Genshin Impact existem sete tipos de poderes diferentes. Você pode descobrir qual desses se encaixa melhor com o seu gosto. Assim, cada um deles podendo fazer a sua build. Ou você pode chamar o seu amigo que tem um elemento diferente, mas que combina muito bem com o seu, e vocês estraçalharem os inimigos. Essa atualização já tá cheia de conteúdos novos, e você não vai querer ficar de fora do jogo que foi considerado o melhor jogo mobile de 2021 pelo The Game Awards. E considerado pelos usuários, o melhor jogo de 2020 pra Android e iOS. Dá uma olhadinha no primeiro link da descrição e baixe o Genshin Impact, disponível pra PS4, PS5, iOS, Android e PC. Tá, onde é que a gente se encontra? Oi, toca do Fox, tudo bom, cara? Gente, só explicando o que vai rolar aqui hoje. Raposito, toca do Fox. Ele vai hoje me auxiliar aqui no Genshin Impact, que eu não sei nada sobre o jogo. Eu roubei a conta de um amigo nosso que tem um char de nível muito alto. Então, por exemplo, perceba aqui, ó. Não sei quem é esse cara, mas ele tá nível 40. E isso daí é mais ou menos o que a gente vai estar trabalhando. Eu vou ficar aqui com esse pirralho aqui, que eu sei que ele é o inicial. Então é o mais próximo aí de um nível baixo. Tá nível 20, que acho que também não é nem um pouco baixo. Eu vou tentar aprender aí a fazer algumas traquinagens pelo mundo do Genshin Impact. Se liga no meu pa... Que porra é essa? Esse é o meu poder, cara. Dono Zaku. Aí, ó. E aí, link na descrição. Gostou? Que link bonito esse, velho. Se a galera clicar, fica mais bonito ainda. A galera baixa Genshin Impact. Pô, você é louco. Me mostra como é que é um dia a dia normal de um jogador de Genshin. Geralmente, você faz as quests diárias. Quero dar pau num cara. Quero dar pau num cara. É isso que eu quero fazer. Não tô nem aí pra esse negócio aí. Se liga só. Calma aí que eu vou marcar no mapa. Vendo o link na descrição. Já tô chegando no link na descrição. Se liga só. Dá ele. Vem comigo. O cara virou o maluco aquele do X-Men, mano? A gente vai matar um bicho muito... Qual do X-Men? O cara de cabelo branco lá que corre na parede lentão. Ah, não. Pera. Ele corre rapidão. Aí ele deixa o mundo lentão. Corre lentão não é um poder. Ó, se você vai me seguir, a gente vai chegar num cara grandão. Ô, pisei no negócio e apareceu molhado. Calma aí que eu vou te secar que eu plou. Isso aqui me machuca? Caralho, machuca. Aqui tem uns caras fracos aqui pra gente matar. Ah, cara, aqui eu já solto minhas skills aqui, ó. Como é que eu solto minhas skills iradas? Você aperta o E. Segura o E. Toma aqui, ó. Vai soltar um golpe. Nem vi que... Morri! Ai, desculpa, amigo. Que prestou a conta? Nossa, se liga. Se liga o que eu tenho. Se liga o que eu tenho. Puta vida! O louco. O que que eu fiz? O que aconteceu? Não, você fez um escudo pra gente, pô. Ai. É um negócio de escudo. Eu quero ataque. Pô, sério, puxa uma metralhadora aí. Mano, o cara vai ca... Olha lá o... Mano. O cara caiu no meio da montanha aqui e não morre, velho. Estou bem, estou escalando. Essa é a parte mais legal desse jogo. Estou escalando bonito. E aí? Não, a gente deu pau nos malucos fracos ainda. A gente ainda vai no grandão. Fraco? Eu morri, cara. Então, pra você ver como que está a situação do negócio. Faz o seguinte. Não vai não, não vai não! Ah, meu Deus! Meu Deus, você atraiu a atenção deles. Esses caras aqui são tudo upado, né? Então, tecnicamente falando, eu sou muito forte. Só preciso saber o que eu estou fazendo. Tem algum outro ataque fora do esse? Nem o que é a ult. Só que ela tem que estar carregada. Você tem duas skills, né? Uma suprema e uma normal. Os personagens têm, tipo, elementos, tá ligado? Fogo, água, vento. E aí, a parada do Genshin Impact é você fazer reações, reações elementais, tá ligado? Vou fazer um react aqui. Ó, meteoro! Eu não estou vendo nada. Eu estou descendo a montanha espancando um cara, velho. Estou fazendo um meteoro incrível aqui. Eu vou matar esse cara, nem que seja a última coisa que eu faça, velho. Eu vou aí te ajudar e vou trazer um amigo. Na moral, que é difícil, assim, de matar os caras nível 4? É, qual é que eu quero? Que isso? Olha ali, ó. Baú, baú irado. Pega o baú, pega o baú. O que tem no baú? Ó, vou te dizer os itens, tu me disse se for irado. Baú comum. Recebi um lenço do doutor viajante, um minério de refinamento fino. Esse ganhou nada de mancha. Se liga só, presta atenção em mim. Além de clicar no link da descrição, o pessoal tem que, ó... Dá like! Mano! Dá um like, mano. Ô, é sério, os caras meteram isso daqui só pra fazer os vídeos. Não é possível, cara. Cara, quanto tempo tu joga isso aqui mesmo? Há um bom tempo, cara. Uns meses. Encontrei até a Paimon lá na praia de Copacabana, mano. Fui na praia, tinha cosplay. Caca, mano. Foi da hora. Na praia com os cosplayers. Não tô com a história. Esse é o cara do GX. Antigamente, quem jogava RPG era o quê? Nerdola. Agora é o quê? O cara sai com cosplayers pra praia. É, o cara das gatas. Tô até passando fotos aqui, ó, pra vocês. Vocês conseguem ver aí. E essa aqui, ó... Jogar ganhão nessa. Rosso, veloz. Toma isso aqui, então. Quem quer a velocidade agora aqui, ó. Aqui, ó. Duvido fazer isso aqui. Duvido fazer isso aqui, ó. Aí, eu consigo fazer o like de novo. Tá, pera. Fica aí, então. Eu vou subir nessa montanha enorme. Só pra ver o like. Só pra ver o like. Calma aí. Cuidado pra não acabar a estamina, hein. Ah, isso acontece? Acontece. Tá vendo a barrinha do teu lado? Se ela acabar, tu cai. Então, meio que acabou. Mas tá tudo bem. Não, a gente vai recarregar aí. Tá, tô te vendo aí. E solta. Desce ele. Pum! Like! Deixa o like! Pule... Tu morreu, não morreu? Eu achei que eu ia abrir a asa. Você quer pôr no espaço de novo pra abrir a asa, cara. Ah, eu achei que eu ia abrir a... Tá bom. Ó, agora você aperta B e aí você vai no garfo, uma colher e um garfo ali. Pra você curar os personagens. Comida que tem um maizinho do lado é pra curar. Tá. Qual é a mais rara que tem pra eu comer ela e deixar o nosso amigo sem ela na ponta dele? Então, quanto mais estrela tem embaixo dela, mais rara ela é. Ele tem umas aqui, ó, de mais quatro. Gasta tudo. Não usa aqui, tem um maizinho. Hum, tem aqui, ó, quatro estrelas. Meu Deus do céu. Usei? Mano, tu usou buff de arma, cara. É pra se curar, cara. Tem que se curar. Eu gostei. Ai, que delícia. Pera. Ai, que delícia. Beleza, agora me segue que a gente vai no cara grandão, hein? Vamos torcer pro nosso amigão não ter feito essa quest essa semana. E o pior é que ele é viciado nesse jogo. Sim, mas eu acho que ele não fez. E se você quer ficar viciado também, é só seguir o link na descrição. Link na descrição. Aqui, ó, aqui o bagulho é tenso. É um ringue de louco. Claramente uma arena isso daqui. Tomara que esse bicho esteja com aquela música do Monkey Spinning Monkeys, velho. O dominador dos lobos. Que que é isso? Mano! É um bicho muito forte que a gente vai enfrentar. Não, o bicho do Naruto. Não é o Naruto. A gente não tá dando dano nenhum. Cuidado! Ai. Eu morri direto, ó. Vai dar errado isso. Como é que ele dá tanto dano? Ai! Ai, ele me deu dano. Mano, ai, ai. Não! Ele é muito forte nesse mundo. Tu deu um walk. Ai, ai, ai. Cuidado! Ele vai te matar. Vai, nada. Ai! Me matou também! Tô ouvindo um som estranho. Ah, tá. É só esse bicho gigante aqui, ó. É daí que tá emitindo o som. Calma, calma. Tô tentando chegar nele. Eu não consigo. Ai, meu Deus. Que que é isso? Eu nunca vi ele usar esse golpe. Eu nunca vi ele usar esse golpe. Que medo. Tô com... Não vem. Tamo de amizade. Tamo de amizade. Não vem. Amigo. Tô tão mal. Tô tão mal. Fica aí. Aí, ó. Me respe... Se eu seguir vivo, a gente... Por que ele tá correndo na minha volta? Que que é isso? Ele vai tentar te fazer uma... Sacanagem. Nossa, que... Ah! Isso não pegou. Isso não pegou. Bem-vindo a Genshin Impact, cara. Vamos no mais fácil. É porque esse daí é mais legal, tá ligado? Ele é mais bonitão. Ele tem uns golpes maneiros. Vamos no mais fácil. Bonitão é por... É. Link na descrição. Link na descrição. Ó, dá TP ali onde eu dei. Ali na direita, num quadradinho. Tá, te achei, te achei. Uma coisa ninguém pode dizer, que esse jogo não tem conteúdo, porque ele tem. Não, tem coisa pra caramba pra fazer. A gente agora tá jogando no PC, que é a minha plataforma favorita. Mas você pode gostar das outras também. Tá vendo o bicho ali? Aquilo é o bicho? Achei que era uma flor. É tipo uma flor gigante. Bora, porra! Tu não se curou, cara! Meu Deus, tu ativou o bicho! Eu dou quatro de Dungeon. Meu Deus, esse teu personagem é muito fraco. Como é que uma coisa é fácil se eu dou seis de Dungeon? Aí, ó. Se liga. Ele tem pontos fracos, esse boss. Eu acabei de estourar. Bate na cabeça. Pera, eu sei quem que eu quero usar. A Yaa Emiko. Mas tá dando dano. Como é que é? Da publicadora Yaa, sei lá. Eu morri! Tô abrindo aqui a porta. Relaxa aí que eu tô entrando. Pera, julgamento, fogo e raio? Não, não é isso aí não, cara. Me segue no mapa. Me segue no mapa. Isso daí é outra coisa. Pô, Tomi! Vou descer aqui, ó. Ui, que delícia! Mexe a porrada, mexe a porrada. Não, deixa eu sair aqui que o gelo ali me dava dano. É isso! Dá ali. Sai, 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 sai. Pô, Tomi, o raio! Eu já morri, tá? Não deixa o like por essa gafe aí. Esse vacilo do Gemma Please aí. Isso tá tapando o like, velho. A gente tá provando aqui que mesmo um noob numa conta de um deus gamer não adianta. Exatamente, você tem que jogar o jogo pra entender. Tem que jogar, você tem que ir tirada do seu tempo mesmo pra aprender a fazer as coisas. Porque não adianta. Você vai, vou pegar uma conta aqui de um cara. Nossa! Manda, manda, manda. Cadê o seu ataque, seu noob? Sua planta noob? Aí ela vai cair, ela vai cair? Nice! Morreu, morreu. Vou deixar o like! Deixar o like no vídeo, já era. Yes! Matamos. Agora você pega aqui... Planta maldita! Alimente-se das bolas do grande link na descrição. Não! Usar resina original? 40 resina? Ah, vamos gastar esses vinte e tudo aí. Peguei o núcleo da geada. Ah, mas é nível 4, né? Valeu a pena, valeu a pena a troca. Valeu a pena. Esses negócios aí, isso daí faz parte do dia a dia de um jogador de Genshin. Porque a gente precisa ficar matando esses bosses pra farmar as coisas, pra deixar o personagem forte, entendeu? Vocês ficam matando esses caras épicos aqui? Sim, a gente mata esses caras épicos. Beleza, né? Sabe, eu estou muito emocionado de estar aqui no mundo de Genshin Impact. Genshin Impact. Que isso, o cara do nada tomou uma porrada na cabeça. Tem TP, hein? Logo lá na esquerda, você consegue ver lá no mapa. O tamanho desse mapa, sério, o mapa de Genshin Impact é muito escoceível. É enorme. Não, e olha só. E, mano, a cada atualização... Mostrar pra galera aqui. Isso daqui é o que já tem de mapa feito. Aí tu vai aqui pra cima, tem todo esse espaço em branco que um dia eles vão cobrir, provavelmente. E toda atualização, quase toda atualização aumenta o mapa, mano. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. Tipo, infinito mesmo. De raio, né, essa personagem? Eu sou macho. Tem uma coisa que eu sei é que essa personagem é de raio. Estou aqui com o link na descrição. E o link na descrição falou que é raio, então é raio. Essa daqui é a do banner passado, hein, galera. É Ian Faye. Ela é muito braba, ela está na minha conta. Que feia é nada, pô. Maior design legal. Eu rindo. Isso daí com certeza vai estar na edição. Vai estar na edição. Essa daqui também serve de farm pra galera que joga Genshin Impact. Pum! Ah, não. O cara já fez a ereção no chão, já começamos assim. ROOOOOO! Que isso, cara? Ah, esse bicho aqui tem imunidade contra a raio, que legal. É, então, esses daí são de raio. Troca pro teu personagem que não é de raio e mete a porrada. Não, tá tranquilo aqui. Eu tô matando os que não têm imunidade. Tu mata os difíceis. Aqui, ó. OOOOO! Passou até cutscenes. Ai, eu te dei escudo. Vou mandar o meteoro da paixão. Cadê? Cadê? Será que o Lua Santana joga um Genshin Impact? Com certeza, mano. Colou o Santana, vem jogar com a gente. Ele joga com esse personagem. Na moral, ação Genshin Impact. Gema, please, fit Luan Santana. Eu juro que eu faria. Meteoro da paixão! Eu fui colido por umas bolas. Toma cuidado com as bolas. Esse char aqui tem 11 mil de vida, velho. É outro nível, cara. Tá upado pra caramba. Olha como a gente fez aí o desafio super bem sucedido. Foi isso? Achei fácil demais. Cara, o que é essa arma? Meu Deus, eu me matei! Eu me joguei sem querer. Pera, tu volta? Eu volto, eu volto. Vai ver que eu tô correndo lá atrás. Aqui, ó. Na moral, ó. Aí a gente pega as recompensas do desafio aqui, ó. Ah, nessa árvore? É, usa resina e é original aí, ó. Vamos lá, mais umas mil resina aqui. Pô, já fizemos altas coisas. Já matamos o boss, já matamos o bicho normal, já matamos o bicho em desafio. O que é que tem nas cidades? Tem alguma cidade com bicho? Não tem cidade com bicho. Tem como ver as cidades, que as cidades do jogo são bonitas pra caramba. E aqui na cidade você consegue, tipo, comprar comida. O quê? Fala, Laugão, como é que isso anda? O cara não para de beber cerveja ali. O copo dele tá sempre cheio. E ele é o peixeiro, ele vai pescar bêbado. Cara, eu fiquei sabendo que cerveja engorda, porque tem cevada, você fica com aquele barrigão duro. As mulheres não gostam. Claro que elas gostam. Tem que fazer eles não gostam, cara. Pesquisas dizem que mulherada gosta de quem tem corpo de pai. Ah, cara. Pô, que sacanagem, velho. Ó, a gente tentando fazer tudo direito aqui no jogo, enquanto isso aqui a mulher, ó, cheatou, velho. Ih, acho que isso é um cara, na real. Genshin, próximo update. Pô, libera pra poder entrar nos ambientes das casas das pessoas. Genshin, a gente precisa de escopetas. Precisamos de armamento pesado, porque esse negócio de foguinho não tá dando mais certo. Pois é, olha o tamanho dos bichos. Vai vir com sete elementos que o jogador pode utilizar pra fazer os melhores builds com as características determinadas de cada um dos personagens. Cada cidade tem uma temática diferente. Por exemplo, essa cidade aqui é a cidade de gel, né? Que é tipo pedra, tá ligado? E tem... Cada cidade tem seus personagens. Esse personagem, o que eu tô usando é daqui. Caramba, mas que gel é esse? É o gel do Johnny Bravo, né? Pra virar pedra. Meu Deus. Caraca, gema please stand-up. Olha que legal aqui do Genshin Packs, tá vendo? Tem um gato. Eu não consigo matar. Ele é muito poderoso, mano. O gato é muito poderoso. Aí, editor, faz a edição o gato cortado ao meio sangrando com a porra. Meu Deus. Eu não faço não. Bora, é nessa porta aqui mesmo, será? Não sei. A missão tá falando que é aí? Não. Espera, fica em algum lugar dessa região a missão. Continue investigando no santuário abandonado. Ah, tá. Eu fiz essa quest. Aqui fica de noite instantaneamente. Ah, se der uma coisa que é a magia dos games, né? Vai ter umas pessoas em fantasma, você tem que interagir com elas pra todas ficarem aqui nesses... Ah, tá. O que é isso aqui? Meu Deus, é um bicho. O que é isso? Esse bicho é forte. Esse bicho é forte. Era, era forte. Era forte. Mete porra. Ah, vai morrer, vai morrer. Já era. Ah, noob. Noob. Matamos, matamos. Facilidade. Ai, tô pegando fogo. Agora, galera, tutorial de como resolve o puzzle dos fantasmas, viu? Ó, tem dois fantasmas aqui, não tem? Porque pra mim não aparece. Sim, tem dois. Você não fala com nenhum deles. A gente vai ter que colocar um terceiro fantasma pra ele vir parar aqui nessa outra raposa. E esse outro fantasma, então, vai estar espalhado pelo mapa em algum canto daqui. É, ele vai estar em algum lugar nessa área que tá marcando no mapa, tá vendo? Que tem uma parte meio laranja, sei lá. Sim, pode crer. Pô, pior é que é mais difícil do que parece tu lembra onde é que tava mais ou menos o terceiro ou nem ideia? Eu lembro, eu lembro mais ou menos. Vem cá comigo. Tem um outro santuário que pode ser que ela esteja. Outro lugar que ela pode estar é no teto daqui, tá ligado? Ah, tá ali mesmo. Nossa, que sacana. Ela vai aparecer em outro canto e aí a gente tem que conversar. Tu tem que falar com ela até ela aparecer lá na raposa. Peraí, fala com ela aí. Vai sumir? Sumiu. Ela não tá ali na raposa. Tá ali, ó. Tá aqui atrás da outra árvore. Ô, minha filha. O que que é isso? Minha filha, calma. Vai esconder de novo. Caramba, já? Aqui o baú. Baú sofisticado? Vai abrindo todos eles. Eu não vou pegar porque, né? É o mundo dessa conta aí e vai ser mó fácil se eu roubar os itens. Pois é. Mas assim, eu quero só ver ele depois cobrindo a quantidade de coisa que tem na conta dele e a quantidade de coisa que sumiu da conta dele. Rapaziada, é isso aí, então. Esse aqui é o Genshin Impact. Literalmente é a minha primeira vez jogando esse jogo. Então, provavelmente deve ter feito tudo errado. Deve ter feito altíssimas cagadas. Mas o intuito era justamente esse. Era ver o que eu fazia. certo? O que eu fazia errado? E de fato, assim, os gráficos de longe são umas paradas que eu mais curto. O cenário, o design, as músicas do jogo também são muito boas. O Raposito, também gosto bastante dele. Ah, obrigado. Também gosto muito de você. Só tem alguém que eu gosto mais. O link na descrição. Esse é o melhor de todos. Se você quiser jogar também o Genshin Impact, já disponível para PS4, PS5, iOS, PC e Android. Solta aquele like pesado. Então, siga esse like. É like, like, like. Que absurdo, pô!